Olá, eu sou o Guilherme Camilo e está começando mais um Conectv Notícias. E olha só, estão em fase final as obras de reforma e ampliação de três escolas da rede municipal de Cotia. De acordo com a Secretaria de Educação, estão sendo contempladas as unidades Centro Educacional Ana Maria do Santos Souza, a Escola Municipal Professor João Luiz Montanheiro e a Escola Municipal Mirante da Mata. No Centro Educacional Ana Maria do Santos Souza, a Prefeitura está fazendo a reforma geral em toda a parte existente da unidade escolar. Além disso, a escola está ganhando três novas salas de aula, um fraudário, um depósito, uma sala de secretaria, uma sala de diretoria, almoço xarifado e uma sala de coordenação. Na Escola Municipal Professor João Luiz Montanheiro, está em fase final toda a reforma da escola e ampliação, com três novas salas de aula, cozinha, despensa, sala de professores, banheiro de alunos, secretaria, banheiro de funcionários, diretoria, arquivo e pátio coberto para os alunos. Já na Escola Municipal Mirante da Mata, a Prefeitura realiza, além da reforma de toda a área existente, a construção de três novas salas de aula para atender a crescente demanda. E olha só, recentemente a Prefeitura de Barueri divulgou a programação completa de um dos maiores arraiás de sua história. O Arraiá de Barueri 2023 terá no total 11 dias de festas com shows gratuitos de grandes nomes da música brasileira. O evento acontecerá entre os dias 22 de junho e 2 de julho. Entre as apresentações musicais, há nomes como El Barramalho, Alceu Valença, Edson e Hudson, Paula Fernandes, Trio Virgulino, Lucas Lucco e muito mais. Para mais notícias como essas, fiquem conectados aqui na Conectv.